Bom sucesso! Saberam que você teve um lance com a Paloma? É. Ela que quis esconder, tá? Por mim você já estava sabendo disso há muito tempo. Que seja. Acabou. Você é uma pergunta? Não. Eu estou te informando. Acabou. E é para o seu bem. O clima entre Ramon e Marcos esquentou. Eu sou da paz. Ó. Paz, eu não fujo de briga, não. Tem mais. Quem deveria me contar que acabou? Não é você. Paloma. E Paloma decidiu fazer as pazes com seu grande amor. Com uma surpresa especial. Eu vou pedir desculpas para o Ramon, o cacique de Ramos. Em grande estilo. O ideia é um escândalo. Vai abalar o sucesso, uma dureira e a balbo. Hoje. Ô mãe, chegou a hora? Tem que ir com tudo. Bom sucesso! Tchau.